Bom, hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro e nós estamos aqui em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas dessa vez a gente não vai falar do seminário e nem dos cultos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você já ouviu falar em bazar, mas o bazar quadrangular acredito que é a primeira vez. E nós viemos saber como é, como vai funcionar e quando vai ser a estreia. Para mais informações, vamos conversar com um casal simpático e conhecido da sociedade colnisense, o pastor Gilvã Menezes e a pastora Ivonete Menezes. Então, boa tarde Elismar, boa tarde pessoal que está nos assistindo em casa. É com muita alegria que a Igreja Quadrangular vem trazendo mais essa inovação para dentro da cidade. Nós já lançamos aqui outras coisas que foram novidade dentro da cidade. E o bazar é também uma novidade dentro da cidade, haja vez que nós não vimos ainda igreja fazer. Pensando em que o bazar? Está chegando o Natal, muitas famílias, a gente sabe que muitas vezes não tem condição de ir em uma loja, comprar muda de roupa ou algum eletrodoméstico para casa, para toda a família. E a igreja pensando em uma maneira de ajudar uma entidade, de ajudar a própria igreja na área social e ajudar as famílias mais carentes dentro do município foi então quando a pastora, junto com o grupo de missionários de mulher, junto comigo, nós achamos então a ideia de fazer o bazar. E a ideia foi, caiu na graça de todo o povo. Agora nós queremos uma resposta da sociedade. Porque o bazar, nós não vamos dar a roupa de graça. Lógico que a gente ganhou de graça. Mas, porque a gente quer levantar fundos tanto para a igreja como para uma entidade não religiosa. E vai ter toda variedade de preço. Vai ter peça de roupa de R$ 1,00, de R$ 0,50. E o engraçado que não é só roupas usadas em perfeito estado. E sapatos também, como vocês poderam ver nas imagens. Tem roupa de marcas com etiqueta de preço, com tudo, nós podemos mostrar. E sapatos novos também. Sapatos que rasteirinha a R$ 5,00, sapatos novos a R$ 10,00. Então, é uma infinidade de preços. Então, por exemplo, uma família carente pode pegar R$ 100,00 no dia que fosse o bazar. E vir aqui no bazar quadrangular e sair com roupa para todos os seus filhos. Lógico que nós não vamos ter uma variedade de números, de idade. Mas ela pode chegar aqui e encaixar as peças que nós temos dentro do padrão dos seus filhos. Então, ela pode, de repente, vestir e calçar toda a sua família com R$ 100,00 no bolso. E tem também cortina, quadros que a gente ganhou doações. Tem também cortinas, tem também eletrodoméstico, fogão a gás. Tem ar-condicionado. Então, é grande a infinidade. Para a gente levantar esses fundos e ajudar as famílias dentro de Conlisa. Bom, então eu vou circular aqui com a pastora Ivanete. Vamos começar aqui pelos cintos, né? Olha só. Para quem está vendo esses cintos em casa, pastora, esse aqui mesmo que a senhora está mostrando. Esse aqui está vendo o valor de R$ 4,00, né? Em média, custaria quanto hoje em uma loja na cidade? Esse daqui está até o preço aqui, R$ 87,00, entendeu? Esse aqui também, deixa eu ver aqui se tem o preço. R$ 110,00. Então, vai ser por R$ 4,00. Aí, colares, vai ter brincos, né? Está chegando mais coisa, mas vai ser no valor de R$ 1,00, R$ 2,00. Só os cintos, que vai ser valor de R$ 4,00. E o restante, pulseiras como essas aqui, vai ser R$ 1,00. Aqui também tem os brinquedos, né? Aqui são os utensílios de cozinha, né? Alguns aqui são a variedade no bazar quadrangular. Capas ali, né? Também tapetes, travesseiros, né? Capas para travesseiros. Forro de cama. Pois é, forro de cama, né? No caso, também. Pastor, é uma ideia fantástica que muita gente não consegue comprar uma roupa, um calçado de R$ 100,00, R$ 100,00 e poucos reais. E com o bazar quadrangular, vai ajudar muito essas famílias. E essa renda, essa renda do bazar quadrangular, ela vai ser revertida para a sociedade, para uma instituição? Para onde que vai essa renda, pastor? Então, Elismar, na realidade, a renda vai ser designada por uma parte para a igreja e 10% de toda a renda nós vamos ajudar a PAI. Nós reunimos com o pessoal da igreja e nós chegamos, devido também ao processo de crescimento que está a PAI, de construção, da maneira como a igreja está construindo, nós vamos reverter em área social da igreja e também ajudar com a quantia a PAI. E também querendo lembrar, você que está nos acompanhando, se você tem alguma coisa que é útil, de repente é inútil para você, mas é útil para alguém. Vocês nos procurem aqui na igreja, na parte da tarde, pode procurar a pastora, pode me procurar ou procurar a Gisele, ou pode estar nos ligando também que nós vamos até a sua casa. Quais são os telefones, pastor? Eu vou passar o meu telefone, 8119-7971, você pode estar me ligando que eu vou direcionar alguém até a sua casa e pegar pessoas que querem fazer doações. Lembrando que não é coisa que está estragada, porque também nós não vamos fazer. Tem que estar em bom estado de conservação e que você está lá no seu cantinho, você não usa. Está chegando o Natal. Então, vamos nos ajudar a ajudar alguém. E nós estamos esperando mais mercadoria. Está vindo mercadoria até de Sinop. Nós fizemos umas caixas lá em Sinop no dia que a gente esteve lá. Não vai dar tempo. Houve um erro na transportadora e com isso a gente até ficou um pouco sentido. Mas não tem problema. Se não chegar a tempo, nós vamos fazer uma doação de todas aquelas caixas que estão vindo de Sinop, mas vai chegar na mão de quem precisa. Então, se você quer nos ajudar, você pode estar ligando 8119-7971. Também, o endereço do Bazar vai ser aqui na igreja mesmo. Já funciona a partir de hoje? Não, vai estar funcionando no dia 16, na parte da manhã. Então, é bom você vir cedo. É bom você se preparar e vir cedo. Não está enfiado, não está em cheque predatado. É à vista. E você pode estar vindo no dia 16, na parte da manhã já. Vai ser o dia inteiro. Mas se você quer, tem um ditado popular que quem quer beber água limpa, chega primeiro. Então, você pode chegar primeiro e fazer a sua compra e já levar. Não tem entrega, domicílio, não tem nada. Então, se a pessoa, por exemplo, comprar um televisor desse, ela vai ter que se encarregar de levar. Ah, tem ar-condicionado também. Foram doados um ar-condicionado. E é todos funcionando em perfeito estado. Tem outros eletrodomésticos que não deram para expor, mas vai estar no dia, no dia 16, ali na frente da igreja. E você pode estar vindo, então, nos ajudar a ajudar quem precisa. Vai funcionar, o senhor falou, a parte da manhã, o dia todo, mas depois, subsequente, durante a semana, o dia todo aqui na igreja do Evangelho Quadrangular. O que vai estar recebendo essas pessoas aqui, pastor? A equipe do grupo de missionários de mulher vai estar recepcionando todo esse pessoal que vai estar aqui. Vai ter outras coisas para vender também. Mas o interessante, Elismar, é a pessoa entender que se não deu para comprar no dia, ela pode vir, lógico, se sobrar, porque se sobrar, a gente vai continuar no meio da semana expondo. Se não sobrar, é só no dia 16, mas se sobrar, a gente vai continuar expondo para que as pessoas que não puderam vir no dia 16, puderem vir nos outros dias adquirir o produto do Bazar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti